Começou em nossa cidade a discussão sobre a legalização do Uber. O taxista é uma realidade. O Uber também já é uma realidade. Ambos buscam o seu direito ao trabalho e a população quer ter o seu direito de escolha. A entrada do Uber não significa a exclusão dos taxistas. Existe espaço para todos. Eu entendo que o Uber tem a aprovação do usuário, gera renda e contribui com a melhoria da mobilidade urbana. É necessário regulamentar o Uber e promover a devida compensação aos taxistas. Eu defendo o Uber em Goiânia. Compartilhe essa ideia!